Cara, que espontaneidade, cara, eu fico impressionado. É sempre assim, tá sempre lotado o show. Arrepiou o pelinho da xerelba aqui do dedo. Arrepiou. E hoje o Curitiba Comic está lotado. Quantas pessoas tem hoje, Edu? Eu contei aqui 380. Nem o Paraná Clube tem essa torcida. Exatamente. Se cada um aqui rir por 10, vai dar os 380. Du, a gente fez um grande sucesso recentemente com o nosso vídeo, né? O Patati e Patatá. Quantas visualizações deram, Edu? Gente, bombou no YouTube. Lá no canal do Curitiba Comic Club. Quantas visualizações foram? Deu 12. 12 mil. 12. Bem pontuado. Bom, e com esse sucesso, então, começamos o nosso Comedy News. E antes de começar, vamos falar do nosso parceiro, KTO, que está oferecendo bônus de 20% no primeiro depósito para quem se registrar com o cupom CCC20. E para quem quiser mais informações, basta acessar o Instagram, arroba KTO, underline Brasil. E nós já temos a nossa primeira notícia. Em casa de músico, o pau canta. Após 24 anos, chegou o fim, o relacionamento de Sandy e Lucas Lima. O casal anunciou pelas redes sociais, nesta segunda-feira, dia 25, com uma mensagem extensa. Os artistas disseram que a conclusão pelo fim do casamento foi sem briga. E se separaram do mesmo jeito que se tornaram um casal com muito amor. Mas também, vamos combinar, terminou com muito amor porque são ricos. Porque pobre, pobre briga até pela Airfryer, cara. É minha! Não, é eu que paguei! É assim que funciona. Mas eu estou confuso, Daniel. A Sandy se separou do Lucas. Sim. Mas ela não era casada com o Júnior? Olha como você me irrita quando você é bu. Agora a dúvida que fica no ar, por que será que eles se separaram? Por quê? Será que ele descobriu o que a Maria Chiquinha foi fazer no mato? Não sabemos. E essa semana a gente teve várias notícias de separação aí, tipo a Luísa Sonsa e o Chico, a Sandy e a família Lima, o Faustão e o coração dele. Só rejeição. E agora que você tocou nesse assunto delicado, eu me lembrei muito que eu lembro de uma entrevista que o Faustão deu que ele falou que não gosta de uma das músicas de Sandy e Júnior. Que música que é essa? Esse turu, turu, turu aqui dentro. É verdade. Perdão, Deus. Cuidado do coração, moça. E o Brasil ficou comovido, né? Porque eu nunca vi tanta coisa assim, porque a última vez que eu vi tanta comoção assim, por causa de um rompimento, foi em Brumadinho. essa pessoa não gosta de... Mas, trazendo a notícia para o lado bom, vocês sabiam que na separação de bens do casal, a Sandy ficou com o corpo do violino e o Lucas com a vara? Ah, sim. Próxima notícia. Centenas de pessoas... O que eu vou lá é melhor? Próxima notícia. Centenas de pessoas que se identificam como cachorros fazem protesto. O protesto aconteceu em Berlim, na Alemanha, e foi organizado por pessoas que se sentem como cachorro e gostariam de ser conhecidas socialmente por isso. É, e olha, vou dizer uma coisa. Esse negócio de se identificarem com outra coisa se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil já tem funkeiros se identificando como músico. Tem que estudar. Tem que ver isso aí. E segundo o que foi levantado pela nossa equipe, o protesto foi feito depois do almoço e eles foram todos calminhando até o local. E agora eu fico imaginando o tamanho da fila. É verdade. E fazer esse protesto na Alemanha é fácil. Eu quero ver fazer esse protesto na China. Aliás, se for na China não ia ser protesto. Ia ia se chamar rodízio, né? E o protesto durou algumas horas e só terminou quando passou o motoqueiro do iFood. Aí foi uma correria desgraçada. Próxima notícia. Implante contraceptivo de australiana vai parar no coração. Entenda. Mulher de Melbourne colocou um implante, uma pequena haste de metal contraceptivo hormonal no braço. E ele acabou indo parar no coração. Isso aí é porque é pra gente bonita, na verdade. Porque gente feia não precisa. Porque o método contraceptivo do feio é só sair de casa. Porque... você é a prova viva, né, Daniel? Mas esse é o segundo médico... Só a constatação, nem tava no script. Que piada ofensiva, meu Deus! E esse é o segundo médico que coloca coisa errada no paciente, né? Ah, é? É, o primeiro foi o João de Deus. Patos! Patos! Próxima notícia. Essa é boa. Casal faz sexo oral na fila do açougue. E internet reage. Pediu linguiça. O caso aconteceu em Jaguaria... Jaguaria, Iva. Esse negócio aí, lá no Paraná. A dupla... Lá no Paraná. É que eu sou internacional, mano. Mas é interplanetário, tá ligado? A dupla pode pegar até 12 meses de prisão. Caramba, mas agora a fila era pro boquete ou pra carne? Porque assim, até eu pego fila, gente. Mas você vai pegar a fila pra receber ou pra fazer? Porque se for pra fazer, pode começar. É linguiça da fina, gente. Mas eu tava pensando aqui. Será que às vezes o casal nosso só... Tava pensando aqui. Às vezes o casal só se confundiu porque eles pegaram a senha meia nova. Bom, aí também... Pode ser. Mas também, depois que ela tirou a linguiça da boca, ela falou assim, ó aqui, ó! Isso aqui não é sadia não, hein, gente? E durante o ato sexual, eles foram interrompidos por duas pessoas que falaram, com licença, caso interesse a vocês, o frango assado fica no setor da esquerda. É verdade. Pode puxar que ele é edição mais ruim. Agora, eu só não sei se ela tava na fila do açougue ou na fila de laticínio, porque ela pediu carne e ganhou leitinho. Caralho, essa é boa, né? Essa foi... É. Espero que ela não seja intolerante à lactose. E depois do ocorrido, o açougueiro olhou pra mulher e falou, você vai querer um quilo de frango, né? Que deu pra perceber que você gosta de pinto. Quinta série. Próxima notícia. Pastor Valdemiro da Igreja Mundial pede ajuda aos fiéis. O pastor Valdemiro Santiago gravou um vídeo onde pede dinheiro a fiéis para realizar investimentos. O religioso disse estar enfrentando uma crise financeira em seu tempo e solicitou que 12 mil pessoas doem um salário mínimo e que o restante dê um quarto do salário. Poxa, mas se eu der o quarto, eu vou dormir aonde? Vestir um santo e descobrir outro? Não adianta. É verdade. Agora veja como as coisas são, né? Até a Igreja Mundial e o Palmeiras não. Olha, eu tava fazendo a conta aqui e 12 mil fiéis doando um salário mínimo, isso dá quase 16 milhões. Deus tá devendo muito, né? É, tá com muita dívida. Mas também, né? Todo mundo que pede um favor pro pastor, ele fala que Deus lhe pague. Aí fica difícil. Conta cresce. Mas ele é rico. Ele é um cara rico. Ele tinha até jatinho. Ô Daniel, deve ser massa ter jatinho. Olha, se deve ser legal, eu não sei, mas se você quiser, eu posso te dar um jatinho. Na fila do açougue. merecei, 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 merecei. Entonação. Quem tá cuidando do dinheiro da igreja? A mãe da Larissa Manoela? Como diz o Cêmero, a entrega é tudo. Próxima notícia. morreu, morreu, mas passa bem. Pra quem não viu, idosa ressuscita em velório no Equador. Declarada morta, uma idosa de 76 anos despertou dentro do caixão logo após ser velada por parentes e amigos. Os médicos alegam que a idosa teve uma paralisia total do corpo. Você veja só, essa senhora deve ser tão chata que nem a morte quis ficar com ela. Chata e preguiçosa, né? Porque ela esperou o caminho inteiro e falou, ai, tô viva. Podia ter poupado um trabalho todo, né? E como é bonito ver uma pessoa que honra os compromissos, né? Essa senhora compareceu até o próprio velório. Que nervoso. E essa notícia tá igual a minha dívida no Serasa. Eu achei que ela tinha morrido, mas voltou. É, eu sei como é. Mas, Edu, você sabe que ela falou quando voltou da morte? Não, o quê? Pessoal, não se preocupe, no céu tem pão. E pra quem não sabe, depois de sete dias, ela morreu de verdade. É verdade. E a família, pra não ter o risco de repetir o mesmo erro, cremou ela. Muito bem. Maravilhoso. E o texto de hoje foi escrito por mim, Edu Fênix, Daniel Marcondes, Fernando Semer e Erinaldo Nobre. E para finalizar, lembramos mais uma vez para vocês fazerem o cadastro na KTO usando o cupom e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito com o código CCC20. E com essa dicção maravilhosa de Edu Fênix, terminamos por aqui. Boa noite. CCC20. Puta, a gente não gravou. Vamos ter que fazer de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.